Rapaziada, hoje o desafio do travessão, mano, vai ser diferente, velho. Seguinte, eu não vou precisar dessa chuteira aqui, mano, olha só o que vai por vir, viado. Se liga. Hoje o desafio do travessão é aqui, velho. Vocês vão ver. Rapaziada, seguinte, o desafio do travessão hoje vai ser aqui no Fute Sabão. Vai estar tudo molhado aqui, cheio de sabão pra escorregar, detergente, sabão em pó. E, mano, aí, rapaziada, vai estar tudo escorregadio. Mano, imaginem, ó, eu tô de meia, Renan descalço e o Gui descalço. Mano, eu vou colocar a bola aqui, ó. Tem que tentar o travessão, ó. Vai ser goleiro? Não, você é goleiro? Mano, eu podia fazer tipo um gogol também, né? Um gogol é da hora também, mano. Vai ser goleiro. Ih, mano, vai ser difícil, velho. Vai ser difícil, mano. Imagina, ó, desafio do travessão no Fute Sabão. Gui, vem tentar. Pode tentar? Mano, agora tá sem água. Ui, mano, quase. Quase. Ô, Gui, eu acho que você não funciona muito bem, né? Ih, tá bexiga. Sabe aí, Gui? Seguinte, tá sequinho, né? A gente vai ter que acertar o travessão lá. Vai. Ah, errei? Errou. Eu quero fazer isso molhando agora, se liga. Olha, mas antes, faz um teste comigo. O quê? Eu quero, tipo, provar que eu sou o melhor goleiro, mano, na casa. Não, a gente já falou que foi bom. Segura aí, Gui. Vai, Gui. Segura a câmera aí. Segura aqui, ó. É gogol. Tipo um gogol. Eu tô forte, amigo. Vai. Vai, boa sorte. Boa, garoto. Vai, levanta, levanta. Chutou. Levantou. Segurou. Defendeu. Mano do céu. René é bom. René é bom. René é bom. O René é bom. Ô, mas defendeu de novo, mano. Vai. Caraca. Mano, que defesa, moleque. Que defesa, mano. Nossa, viado. Mano, que defesa, mano. Vamos tentar isso no molhado? Vai. Manda a mala aí. Mano, que da hora. Nossa, viado. Dá pra fazer ponte aqui. Nossa, viado, que da hora, mano. Que defesa, viado. Vem lá. Vem. Não, mas vai de longe, vai de longe. De longe. Viu? Gol. Rapaziada, vamos fazer o seguinte? Vamos olhar. Se vocês quiserem um gol a gol, mano. Mano, no sabão. Deixa nos comentários que eu gravo, demorou? Vamos partir de desafio com travessão? Vai, vai. Última ponte, então. Última ponte. Última ponte. Mano, é da hora porque dá pra pular e não se machuca. Vamos olhar tudo isso aqui. Mano, peguei. Já se molhou inteiro, velho. Ai, mano, já peguei aqui o detergente. Já vou colocar junto com a água. Não morre ou não, velho? Não é, não. Só frio. Mano, a caçada tá gelada. O negócio aqui é se escorregar. Todo jeito ainda vai se molhar, mano. Todo jeito. Que bom. Ai, meu celular. Você vai se filou. Mano, tô molhando, rapaziada. Já tá ficando escorregadinho. Mano. Tira a meia, Léo. Tira a meia. Tem que tirar. É, eu sou jogador profissional. Vai ter a sensação pior de escorregar e segurar, mano. Isso, mano. A gente tá sequindo ali. A gente tá, velho. Nossa, hoje tá meio frio, rapaziada. Nossa, ontem eu tava de meia. E não era só escorregadinho, volta. Mano, tá muito escorregadinho. Ou seja... Ai, que frio. A intenção é o quê? Curtar a bola, acertar a travessão e meio que não cair, tá ligado? Nossa, que frio, mano. Tá gelado demais, não é? Eu acho que tá bom de detergente. Só mais um pouquinho. Vou colocar aqui onde vai ficar, ó. Meu Deus do céu, eu sou muito azarado, velho. Ó, bom, vou inaugurar isso aqui, então. Vai lá, Léo. Você, você, vai ser o cara que tá estrando. Ah, já. Nossa, tá muito gelado. Tá gelado, velho. Mano, vamos começar aqui, então, a grande disputa do desafio do cara. Desafio do travessão. Então, vamos começar aqui a grande disputa do desafio do travessão, mano. Eu vou chutar primeiro. Vamos fazer igual na treina quadra? Três chutes. Três chutes. O próximo. Pode ser? Fechou. Não vou balançar muito, tá da câmera. Isso, isso. Bem visto, também vai, né? Isso. Eu vou, vai. Mano, vamos começar. Agulha, né? É, pô desgrava. Agulha, pura pedra. Fura pedra. Fura, pura, pura bonito, vai. Conheço, curante, é diamante. Vai, joga. É, pô, é, pô. Jockey, pop. Gui primeiro. Eu chuto primeiro? Jockey, pop. Perdeu. Vai, Gui, você primeiro, mano. Faltou. Vamos ver quem mais acerta a travessão. Ah, só a travessão. É, só a travessão. Da onde você quiser. Da onde você quiser, mano. Você só tem que acertar a travessão. Mano, tá muito frio, Léo. Vai, um, dois, três e... Ah, não, ele perdeu. Já foi um, já. Tô com medo, tô com medo. Tá perdendo um. Tá muito gelado, eu tô com medo de cair, velho. Tô com medo de cair, velho. Então, Maranhãozinho, agora eu vou te topo aqui mais com força. Vai. Igual jogador. Quero só ver. Mano, ele foi com tudo, viado. Eu tenho mais uma chance. Ai, eu rolei em tudo, viado. Gol foi gol, né? Então não foi dar. Mais uma, Gui, mais uma. Vem que Deus quiser, velho. Vai, Gui, a travessão. Ah, errou, mano, errou. Agora, rapaziada, é minha vez, mano. É muito difícil, sério, tá muito... Ih, desgana. Mano, não posso cair com essa câmera de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Parece que tá todo mundo meio que imóvel. O Renan nem se mexe. Eu tô, mano, eu tô, tipo, do pescoço pra baixo, só minha boca que mexe. Vai, Léo. Pô, nada aqui desse buraco. Vai, Léo, boa sorte. De vez, hein. Quero ver. Ó, se o nosso senhorita, eu tô nessa aquela cabeça, eu acerto aquele cara ali em cima ali, ó. Eu quero ver o Léo cair, mano, isso que eu quero. É muito lindo, o pé que apoia, escorrega antes de eu chutar. Ai, que é em cima da bola, que é em cima da bola. Minha bola mesmo. As bolinhas que é em cima das bolinhas. Vai, Léo, boa sorte, Léo. Mano, é a bola. Vai, Léo, vai, Léo, boa sorte, boa sorte. Ó lá, gol do travessão. É a primeira, agora é a segunda. Uau, quase. Fica bem perto, velho. Quase. Passou por cima dessa, né? Quase. Mano, agora vai. Tá, fareu. Eu acho que eu vou daqui, ó. Um pouquinho mais de trás, ó. Agora vai, Léo. Vai, vai. Partiu. Ai, caramba. Ninguém tem nenhum ponto, agora é a minha vez. Renan, é difícil, viado. Eu acho que eu vou tirar a meia, mano. Tira a meia, tira a meia. Eu vou tirar a meia, viado. Sabe aí que tá me atrapalhando. Nossa, piorou. Pô, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Fica mais que a meia, eu acho. Nossa, tira a meia, fica ruim, mano. Ah, tá muito gelado, mano. Vai, Renan. É só, vez, Renan. Só hora de ver, o Renan é canhoto, gado. Tô canhoto. Vai, Renan, vai, Renan. Sai daqui, velho. Mano, quase cê caiu. Vai, Renan. Nossa, que gente feia de bater, mano. Olha aqui, ó. Que gente feia, viado. Vai, de novo, vai, de novo. Pô, que gente, vai devagar, né? Tá, desgão, quase que eu caio. Eu caí, né? Caiu ao contrário. Vai, mano. Renan, quem ganhar esse desafio, eu vou melhorar. Vou pagar um outback. Demorou, Renan? Vai, Renan, vai, cuidado, cuidado. Vou cair. Ó, cara, ele me empurrou, viado. Me dê mais uma chance, né, meu irmão? Valeu, não. Eu vou pegar outback. Valeu, não. Tá melhor outback. Porque ele me empurrou, todo mundo viu? Eu não empurrei, não. Não, não empurrou, não. Mano, tá muito frio, velho. Vai, Renanzinho, acerta. Vai, Renanzinho, acerta. Vai. 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 Renan, você errar a travessão, você acerta o tiozinho. É, já desceu, já. Vai. Ó, acertou, meu irmão. Essa eu fui, tipo, consciente, meu irmão. Eu percebi do jeito que você foi. Você foi paradinho, você não correu. Ah, peguei a manha. Um ponto. Um ponto, mano. Próxima rodada, vamos ver se a gente consegue chegar no Renan. Tem mais três chutes cada um. Misericórdia, eu vou ter que ganhar, mano. Eu também quero, eu sou o primeirinho. A Lara tá sendo nossa gandula. Obrigado, Lara. Vai, Gui. Mano, é sua chance, cara. Sua chance, Gui. Segura, papai. Ah, errou. Mano, leva um tombo feio. Eu tenho um ponto até agora, mano. Tenho, velho. Agora... Eu tô vencendo, eu sou o campeão, isso aqui, por enquanto, né? É minha vez. Joga, Léo. Não conta. Para, Léo. Desgramado. Vou derrubar. Eu nem sei se eu peguei essa cena, porque eu fiquei com medo de você... Ah. O que você fez? Ah, eu fui pular pra pegar a bola, escorrer gancho, pular. Vai, minha vez. Ai, que frio, mano. Vento gelado, caramba. Meu peitinho tá duro. O que? Vai. Meu peitinho tá duro. Mano, boa sorte, né? Eu não vou acertar, Viado. Mano, valeu. Você tá botando no meu lugar. Valeu, valeu. Você foi enganadinha. Vai, Léozinho, boa sorte. Caramba, 100 mil é ruim. É difícil, hein? Tá fareu. Ah, mano, tô tomando os olhos. Só foi gol, só foi gol. Mais um escute, só um. Não, mais dois, aquela não acertei. Como assim? Eu escolhi quem é da bola. Quer roubar agora? Não, agora eu vou fazer igual o Renan, mano. Vou parar pra ir pro lado. Vou mirar. Peguei a palca. Nossa, queijo que tá matando um, Viado. Eu escorreguei. Eu escorreguei o caralho. Rapaz, foi tão rápido que eu acho que nem peguei na cama isso aqui. Tá gelado demais aqui, mano. Olha lá. Ai, Jair. Mano, eu tô imóvel aqui, não quero nem mexer aqui. Eu tô com medo de eu ver essa câmera. Olha lá, mais. Mais, tá bom. Mais, mais, mais. É agora, Viado. Último chute. Último chute, Viado. Já farei. Passou lambendo. Quase, mano. Eu acho que acertou, Viado. Acertou nada, sai daí. Mano, o editor, coloca o hit de play lá pra ver se não é que conseguiu, Viado. Na moral, eu acho que acertou, mano. Comenta aí se acha que acertei ou não. Renan é o C. De novo? Mas calma aí. É só aqui. A gente tá naquela rodada ainda? Não. Ó, você passou duas rodadas. Você ganhou a primeira. A segunda, de novo. Agora pra você. Vai ter mais uma ainda pra ter chance de todo mundo acertar. Eu tenho um ponto, então. Eu tenho um ponto, mas a gente tá com zero. Demorou, então. Vai, Renanzinho. Confio em você. Dois pontinhos, Renanzinho. Dois pontinhos. Vai, Renan. Mano, se concentra. Joga bem, joga bem. É o seu jogo agora, mano. É o seu sonho. Ah! Acertou! Acertou! Dois pontos, mano. Eu não vi mais os outros vídeos. Tem a câmera velha, mano. Acertou, velho. Acertou, velho. Caralho, Renan. E aí, no dia normal lá que a gente jogou, você não sentou nenhuma, mano. Esse negócio é banheiro, irmão. Banheiro. Vai, Renanzinho. Três pontos, Renan. Três pontos, vai. Dois pontos eu já tenho, hein. Já. Eu tô com a caindo. Vai, Renan. Vai, Renan. Eu não vou fazer nada, não. Vai, Renan. Cata aí, Renan. Eu não vou fazer nada. Olha, vai ser dois pontos a mais. Não, eu não vou fazer, não. Vai, Bisbeu. Vai, Renan. Eu não tô fazendo nada, eu tô me equilibrando. Vai. Não me vi nada, ele caiu. É, Leandro. Não, Sérgio, eu não ia fazer alguma coisa. Eu achei. Não ia fazer nada. Vai, Leozinho. Não, agora... Não, eu sei. Mais um, mais um. Mais um do Renan, né? É uma posta na minha volta. Vai, Renan. Boa sorte. Vai, Renanzinho. Vai, Renanzinho. Moça. Moça. Não, não, não. Eu segurei. Eu segurei. Mano. Eu segurei, viado. No último minuto. Ô, escorrega, gente. Não é brincadeira, mano. Você acha que eu queria cair do lado do Gui? E o Gui derrubar a cama? Ai, viado. Mano, que perigo ter isso aqui. Eu tô machucado, hein? Eu ia segurar a bola de você. Jogador caro, jogador caro, hein? Vai. Tá parei. Ai, quase, viado. Quase, mano. Quase, mano. Eu tenho dois pontos. Dois pontos, Gui. Pode ir pra terceira. É a última rodada que você tem. Eu quero ajeitar um. Mano, você tem que acertar dois pra repartar com o Renan. Dois. Agora. Rapaziada, vamos pra última rodada. Mano, a última rodada é a chance de todo mundo. O Gui tem... Ai, meu Deus. Tem que acertar dois chutes. O Gui tem que acertar dois chutes agora. Ele tem três. Ele tem que acertar dois pra empatar com o Renan. Eu a mesma coisa. Então vai, Gui. Então vai. É a sua, mano. Mas que velocidade... Só pro Gui e você agora, né? É isso. Se, tipo, não fizer dois pontos, eu sou campeão. Já é campeão. É isso, mano. Vai. Vai, 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 vai. Uuuuuh, tá. Bixinha, errou, viado. Errou. Tá, Gui. Mano, você quase acertou. Eu vou fazer diferente, mano. Eu quero nem saber. Eu já tô... Eu tô meio que sentindo que eu tô perdendo. Então vai, ó. Você tem que acertar as duas agora. Gui, é as duas, mano. É as duas, Gui. Meu Deus do céu. Não. Eliminado. Já perdeu, Gui. Tem mais uma. Só a minha última chance. Vai, me dá. Vai, vai. Vai, o último chute. Pra falar que não acertou. É agora. Errou, mano. Errou, na... Errou, mano. Errou. É impossível isso, Gui. Minha vez. Grava o Léo agora, mano. A baseada é a minha chance de brilhar e mostrar pra vocês o que eu vim fazer aqui nesse vídeo de hoje. E não foi cair. Não. Vai, Léozinho. Boa sorte. Ó, é agora. É agora, hein. Mano, eu vou pegar essa distância. Ah, mano. Tem que acertar todas agora. As duas. As duas. Eu chutei tão preciso, confiante, misericórdia. Mano, eu tenho que acertar os dois últimos chutes. Eu confio, Léo. Eu confio. Ah, fui campeão. Campeão. Escorrei gol de pular. Ah, eu nem gostei desse jogo. Também não gostei muito, não. Vem sem graça, né? Ah, mano. Você mancada? Acho que não valeu. Não. Ah, não gostei. Não, porque você empurrou ele. Eu vi você empurrando. Eu não morava. Não empurrou, eu vi. Não tem mais chutes de novo, viado. Aqui, ó. Tem que ter mais chutes. Mano, é muito chato fazer isso, viado. Você pode até dar dois chutes. Não é brincadeira. Mas a vitória é minha. Mano, jogou demais. Jogou muito, Renan. Você mancada, acertou. Eu fui o único que acertou uma... Cadê? Só tapa. Só tapa. Só tapa de qualidade. Não, deixa a minha meia. Você tá usando a minha meia. Pô, sério. Eu fui o único que acertou na travessão. Não, foi difícil, mano. Ninguém acertou. É difícil. Eu acertei dois, então eu mereço o prêmio. Merece. Eu vou te levar na T-BEC, Renan. Vá, te mancada. Rapaziada, vamos fazer assim... Mano do céu, minha lente tá tudo sujindo espuma. Desculpa. Mas, mano, se você gostou desse desafio do travessão... Espera. Espera pra cair. Você gostou do desafio do travessão, Gui? Gostei, mano. Mano, essa avocada aqui é inércio, né, velho? Ih! Vai, 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 vai. Ô, vamos brincar? Eu vou gravar esse vídeo agora pra vocês. Um gol a gol, mano. Se vocês querem esse vídeo, deixem muito like. Deixem nos comentários também. Então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo aqui se você gostou. Deixa o like. Valeu, falou. Fui. Se você gostou do desafio 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 do